Oi, amores, tudo bem com vocês? De tanto vocês pedindo para que eu faça uma comidinha, eu vou fazer hoje uma macarronada, só que o molho do macarronado eu vou fazer com linguiça, linguiça calabresa, ai fica uma delícia. Então, eu vou preparar um molho para esperar lá pelas seis horas eu fazer o macarrão. Então, vamos começar a nossa receita. Bom, então, para a minha receita, a primeira coisa que eu vou colocar vai ser o azeite. Hum, fica uma delícia, gente. O polvo aqui ama, ama. Vamos esperar o óleo esquentar. Gente, nem conto para vocês. Eu, anteontem, fui fazer um, fazer um, numa história. Gente, cortou pela metade do meu história. Fiquei sem contar. Aí, o que que eu fiz? Fui ao vivo. Gente, você precisa ver quanta coisa mais fofa, quanto carinho que eu recebi do povo. Gente, ficou muito divertido. Quero ver se eu faço hoje também. Vamos ver se tudo dá certo. Eu quero ver a lua vermelha primeiro. Bom, aqui o meu azeite já tá pronto. Então, eu vou colocar a cebola picadinha. O alho. E vamos dar uma furadinha no alho e na cebola. Desculpa, gente. É gripe misturada com margirte e suga. Aqui tá a minha, a minha linguiça. Eu não gosto. Eu tiro toda a pele da linguiça e deixo ela bem, ó. Olha. E deixo ela bem moidinha. Fica uma linguiça. É linguiça fresca Agora eu vou colocar a linguiça Agora eu vou deixar ela Apurar um pouquinho Eu devia ter feito no fogo Pudim Vem aqui Ah, muita gente perguntou pra mim ao vivo E também lá no canal O que vai acontecer com o Pudim, gente Claro, né? O Pudim vai ficar comigo Você acha que no apartamento novo do casal Eles vão levar o Pudim pra acabar com tudo? Não Ele vai ficar com a avó Aí eu acho que eu não consigo ficar mais sem ele também Ele dorme de conchinha comigo Gente, é muito engraçado Eu tinha mais uma coisa pra contar pra vocês Ai, gente Vou contar uma pérola Peraí Eu costumo guardar a minha água termal da La Roche-Posay Na geladeira porque a água fica geladinha e fica uma delícia Mas eu tenho também aqui Que é um óleo pra untar a forma Untar a forma de bolo Gente, vocês não sabem o que aconteceu comigo Eu cheguei no mercado Tal, vou botar a minha água termal Gente, eu não pus árvore termal Eu pus isso aqui Vocês adivinham Só faltava fritar Gente, pra tirar isso aqui Foi um caro custo Ai, gente, não repara Vai ser difícil O Pudim vai lá de latim Ó, o Pudim Ai, o que eu ia ter feito Eu vou colocar nesse grandão Gente, eu comprei essa panela aqui E essa panela Gente, fica muito bom Ela não é elétrica Ela é do... Na chama Do fogão Você põe dois copos de água aqui Põe a chama Gente, pra fazer hambúrguer A gordura fica tudo na água Dá pra fazer abobrinha Dá pra fazer... É... É... Berinjela Gente, tem mil e uma utilidade Tá vendo? Ela é uma tampa De ferro Ó Isso que dá pra vocês verem E isso aqui vai na chama Do fogão Ficou uma delícia Bife Peito de frango A outra coisa que eu fiz também Que ficou muito bom Sabe essas mini pizzas Que você compra a massinha Põe a... Os ingredientes Gente, fica muito Muito, muito bom Eu gostei muito da minha compra Bom, eu tô aqui no fogo alto E aí, gente O que vocês querem perguntar pra mim? Já sei Vocês estão com saudade do... Tô É... Sabe, eu fiquei assim Meia desanimada Porque ele é meu companheiro Pra sair Pra ir pro mercado Pra ir pra aquilo E eu tenho ido sozinha Aprendi a ficar sozinha Ó, que chique Mas eu já tô acostumada O apartamento deles É... Eles mudaram, né? Eles estavam num apartamento Muito pequenininho Agora eles estão num apartamento maior Com dois quartos Quer dizer, eles vão ter mais espaço Pra receber amigos Pra fazer a jantinha deles As festinhas deles Eu... Eu acredito que vai ficar muito lindo Já tem alguns vídeos de alguma coisa Que eles... Que eles comentam É... Sobre a reforma do apartamento Gente, vai ficar muito bonitinho Logo, logo eu vou lá Mas o problema vai ser o seguinte Eu não vou poder levar o pudim Por quê? O pudim solta muito Mas muito, muito pelo E apartamento novo E o Marcelo é extremamente alérgico Ele começa a espirrar E aí já tá com a rinite Então o pudim vai ficar... Aqui Vai dormir aqui Não sei se eu vou dormir lá Não sei Eu não me acostumo com apartamento Sabe, gente? Eu tenho a impressão Que apartamento Parece que eu tô numa gaiola Tô presa Igual passarinho Então, gente Era isso Se eu tô com saudade do Lu Claro que eu tô Mas esse final de semana O final... Semana passada Eles passaram aqui comigo E eles trouxeram o Davi também Que é muito fofo Aí nós jogamos Saímos Então deu pra matar a saudade Bom, a linguiça já tá... Eu vou esperar Fritar mais um pouquinho Pudim, vem aqui Toma Olha o presente A vovó vai dar presente Vem Vem, pudim Vovó vai dar presente Vem, pudim Ai, gente Todo mundo que passa Sai de tarde Vem aqui, filho Vem aqui Vem aqui Vovó vai dar presente Tamanho, coitadinho Aí, o que que ele fez? Foi lá pro jardim Cavou com um buraco E enterrou Então, a paixão dele É... Enterrou Bom, a... A linguiça já tá pronta Agora eu vou pôr o meu molho de tomate Vou pôr um pouquinho de água Porque... Gente, nós não podemos perdiçar nada Tá tudo pela hora da morte Então, eu procuro Sempre com... Economizar o máximo Sabe o que ainda ficou? Ai Agora Hum... É que é muito bom Eu vou pôr o meu cheiro verde Picado Vou pôr um pouquinho de molho Molho de pimenta Orégano Estão gostando? É bem rapidinho É... É... Comidinha daqui Eu não sei fazer aquelas comidas Muito sofisticada Que vai muita coisa Não dá Gente Eu fiquei impressionada É... Dez reais O preço do quilo Do pepino japonês Gente, é muito caro Dez reais Que mais tava muito... Gente, tá tudo muito, muito caro Muito caro É, nós estamos atravessando uma... Uma fase difícil Olha que cor linda que tá ficando Tá vendo? Não dá? Não Deixa eu abaixar um pouquinho a câmera Pra você Dá pra ver... Tá ficando uma cor linda Uma cor linda Ué, por que você não fofava? Bom, agora que eu já coloquei todos os ingredientes E esqueci de colocar um pouquinho de sal Eu não vou colocar muito Porque... É... Aqui em casa todo mundo tem pressão alta E essa linguiça já tem um pouquinho de... De sal, então... Pouco sal E os meus amores E os meus amores Gente, então... Vou... Agora eu vou tampar só um pouquinho Eu vou tampar a panela E vou deixar na pressão mais ou menos por uns... Dez minutos Por quê? Gente, essa linguiça é uma linguiça de porco E eu tenho muito medo de comer porco, assim... Carne de porco meia crua Então eu tô... Vou deixar cozinhar bem Depois eu faço o macarrão E tá pronta a minha janta Bom, eu ia contar pra vocês Gente... É... Eu fui limpar o banheiro do Lô E tinha um pote, assim... Que tava escrito anabolizante Gente, eu pus a cabeça... Na mão na cabeça Meu Deus do céu Será que o Lô tá usando anabolizante? Esperei, meu irmão Chegar e falar Reinaldo Liga pro teu amigo lá do... Da academia E pergunta pra ele Pegou, tirou a foto De anabolizante Mandou pra ele Gente, vocês não acreditam O sarro que o André Que é o moço da academia O dono da academia Tirou do meu irmão O meu irmão é careca Aí... E nada... Isso não é anabolizante Isso aí é pra passar no cabelo Cresce pelo Gente, agora ficou o maior sarro do mundo Todo mundo tirando sarro do meu irmão Dizendo que ele tá tomando caminha pra crescer o cabelo Ó, a minha doida Louca Bom, gente Então, eu vou ficando por aqui Minha receitinha é uma receita, assim... Bem... Caseira Bem popular Não é aquelas receitas, assim... É... Sofisticada Mas é feita com muito coração E fica... Uma delícia Espero que vocês gostem Curtam E se inscrevam no meu canal E não esqueçam De compartilhar De esqueçam de Colocar o comentário de vocês O que vocês acharam É... Do meu molho de linguiça E eu tenho muita saudade de vocês Ai... Caracas Esqueci de contar uma coisa pra vocês Tá vendo? Eu vou... Vou lembrando Eu... O Lu Queria uma almofada azul marinho Pra pôr no... No apartamento dele Então ele falou Mãe, você faz? Aí comprei a lã Compramos a lã E... Tava na metade Gente Vocês não sabem o que aconteceu Um minuto Que eu deixei o meu tricô Em cima da cama Quando eu cheguei Tava o pudim Com a agulha na mão Na boca E eu perdi Todo o meu trabalho Tinha que fazer tudo de novo Esse pudim É danadinho Queria aprender A fazer tricô Bom, gente Já falei demais De volta daqui Volta de lá Sou toda atrapalhada Um beijo, amores Ficam com Deus Até a próxima Não esqueçam De dar seu joinha Deixem seus comentários Perguntas Tá bom? Beijo Amo vocês Viu? Tchau Tchau Tchau